O governo tem investido bastante na fiscalização por satélites, usando as tecnologias, e a gente vê também a aplicação de multas milionárias o tempo todo. Mas a morosidade, a legislação e as próprias defesas que essas pessoas têm direito fazem com que a gente veja o tempo todo prescrição de multa. Queria saber como que está esse cenário e como a senhora avalia isso também, esse leque tão amplo, hoje todo tem direito à defesa, mas esse leque tão amplo que acaba provocando isso. No caso das multas administrativas não é nenhum leque, porque a gente tem duas instâncias só, que seria uma defesa e um recurso. O grande problema era a gestão mesmo. Nós recebemos a gestão em janeiro de 2019, e o primeiro passo que nós demos foi fazer um diagnóstico da situação do setor de responsabilização. Nós temos uma superintendência de gestão de processos de autos de infração, e lá existiam mais de 14 mil processos de passivo, com até 10 anos de tramitação. Desses 14 mil, mais de 2 mil estavam prescritos, certo? Então o que nós fizemos nessa gestão foi uma força-tarefa para eliminar esse passivo. Vou lhe passar alguns números para que você tenha uma ideia, e a Lorena pode te fornecer isso com um pouco mais de riqueza de detalhes. Nós julgamos, nesses três anos, 15.214 processos. Então nós recebemos com 14 mil, já julgamos 15 mil, nós tínhamos processo desde 2008 aqui, esse passivo desde 2008, eram processos que vinham tramitando. Nós aumentamos a produtividade em 131% nesses três anos de gestão, e já estamos julgando 2020 e 2021. Ou seja, eliminamos todo o passivo, e estamos julgando processos dos últimos dois anos da nossa gestão. E o objetivo, a meta para o final de 2022, é estar julgando processos do ano de 2022. Então não só focamos em responsabilizar, autuando as pessoas de forma mais assertiva, como temos feito com investimento em tecnologia, com desaparelhamento dos infratores, como também na finalização do processo, que é a efetiva punição do infrator. Mas não apenas no julgamento dos processos, inscrição em dívida ativa, execução fiscal, que a PREGE faz. Nós também investimos no instrumento da conciliação, diferente do que acontece no IBAMA. Então nós iniciamos 2019 numa grande operação de conciliação, inclusive envolvendo o Ministério Público e a Delegacia de Meio Ambiente, a DEMA. E nesses últimos três anos, nós já somamos mais de 90 mil reais, 90 milhões de reais em termos de ajustamento de conduta firmados, com pagamento de mais de 90 milhões de reais e o compromisso de reparar o dano. O que é diferente de quando nós só multamos, nem sempre é possível consorciar a reparação do dano. Então nesses três anos, foram mais de 90 milhões de reais de multas pagas espontaneamente com ajustamento de conduta e o reparação do dano também firmado por meio dos termos de ajustamento de conduta. E o passivo que ainda estava ou sendo ajuizado, ou ainda em discussão, ele é um montante de mais ou menos quantos? Esta parte é feita pelo Ministério Público, porque em 2019 nós firmamos um termo de compromisso ambiental, em que a Secretaria se comprometeu a encaminhar todos os autos de infração ao Ministério Público para que ele tomasse as medidas civis, certo? Então o Ministério Público, dentro do CEDIF, que é o nosso Comitê Estratégico de Combate ao Desmatamento, eles nos informaram que nos últimos dois anos, 2020 e 2021, eles autuaram mais de um bilhão de ações civis públicas para reparação de dano. Só o Ministério Público Estadual. E o Ministério Público Federal, algo também próximo disso, divididas as competências. E assim, avaliando, olhando para trás esse passivo, o que a senhora atribui esse passivo? A não priorização do governo ou outros problemas? Por que chegou-se a ter um passivo tão alto, pendente de avaliação por parte da SEMA, na sua opinião? Bom, não dá para eu fazer esse histórico, talvez seja múltiplos fatores, mas principalmente o olhar de consorciar produtividade com gestão. Então, eu preciso ter uma noção de demanda, focar nessa demanda, estabelecer estratégias para que esse julgamento ocorra no tempo e modo que garanta o efeito pedagógico. O governador Mauro Mendes, desde o início da gestão, deixou muito claro que a eficiência do órgão ambiental, ela deve acontecer em todos os setores. Então, nós melhoramos a eficiência da autuação, ou seja, estar em campo para evitar que o ilícito ocorra, e também no final desse processo que é o efeito pedagógico. Então, nós fizemos um processo completo de melhoria da eficiência, assim como também melhoramos o processo de regularização dos infratores e também de todos aqueles que querem empreender no Estado, melhorando a eficiência do licenciamento ambiental e do CAR. De um modo geral, é forma de gerir. Costumo dizer que nós iniciamos a gestão trabalhando em gestão por resultado. É resultado que nós queremos, é meta, é monitorar a produtividade, é fazer algo que talvez não seja muito comum no serviço público, que é medir a eficiência do órgão, do setor, daquilo que efetivamente aquela unidade administrativa tem como missão. E no seu entendimento, alguma virada de chave? Totalmente, os números mostram isso claramente. Todos os comparativos da Secretaria dos anos anteriores, usando, obviamente, os anos mais próximos à nossa gestão, mostram a evolução em todos os setores do órgão.